Opa! 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 Vai lá, Marteira! Opa! É o Marteiras e Marteiras! Nossa, League of Shadow! Opa! Beleza, Montalveiros, Montalveiros! Sejam bem-vindos aqui, galera! A nossa viagem! Vocês estão pegando carona aqui nesse exato momento na BR 060? 153 Estamos indo pra Brasília nesse exato momento pra quê, Marte? Pra fumar os candame lá no Campeonato de Pokémon! Exatamente, galera! Agora, nesse exato momento, dia 30 de novembro vai rolar, daqui a pouco, daqui a algumas horas o torneio regional do Pokémon TCG em Brasília. Então, nós somos de Goiânia caravaninha aqui de um carro só que o Tô já foi embora, porque o meu carro é mil pontos aí Enfim, Clamber, fala aí, velho! É isso aí que o Montalvo falou, né? Além de um carro aqui no Mota tem mais três, né? Três carros. Isso! Então, tá indo bastante gente de Goiânia de gente, galera em peso indo representar lá em Brasília e vamos torcer pra esse título aí É nosso! É nosso? É top 8 aqui no mínimo Olha o meu sobrinho aqui Olha o meu sobrinho aqui O Gustavinho aqui representando o Sênior, tá? Vou garantir o Sênior A galera toda que joga na Sênior aí, ó Seguinte, se eu ganhar a Sênior eu vou dedicar o troféu à Lopes Fechou! Aí, fechou todo mundo! Eu vou! Todo mundo representando a Lopes Então o Bart vai? Vou também! Beleza! E o deck de vocês? Só na hora! Só na hora! Tem muita gente aí escondendo o jogo, né? Deixando pra mostrar o deck aí só na hora do torneio e todo mundo escondendo a estratégia Eu vou contar O pessoal tá fazendo umas modificações pra conseguir bater no deck de todo mundo Mas como eu sou da Sênior e o nível aqui é da Sênior eu vou falar Eu tô de que eu dei É, eu tô tranquilo Eu tô de que eu dei o Blastoise que eu peguei um monte de cartão emprestado, né? Começou a chover! E três que eu dei o Fuarte pra poder agregar status né? Fuarte? Pessoal, duvida muito a cara feia da gente, né? Que todo mundo acordou em cima da matura Todo mundo acordou ainda de noite E um detalhe aqui Um detalhe, eu falei pra vocês que eu ia usar um deck novo e tal Cara, depois de muito testar e como eu tô querendo levar Fazer uma boa qualificação no nosso torneio, velho Então eu decidi deixar esse deck pra depois eu tô indo pro meu tradicional Da Great Gravaldor, ok? Porque, cara, sabe qual é? Eu quero trazer outro título pra nós Então não posso vacilar O deck lá tava forte, tá muito bom, mas ainda precisa mexer Entendeu? É, eu vou jogar com Darkrai e Capador É, eu vou jogar com Darkrai e Capador Darkrai, Darkrai Darkrai também Aí, cinco pessoas no carro, quatro Darkrai Só nas sombras O poder das gehört A galera da Lof Aí, ó, todo mundo dando apoio aí pro Monta, tá? É isso aí O Monta tá planejando ir pro Nacional, né, Monta? Exatamente, não Eu vou para o Nacional Mundial lá, eu quero nem saber, eu vou para o Nacional Mundial e vamos nessa. No vídeo de hoje vocês verão, então eu vou gravar lá como é que vai ser o Regional. Então fica aí, já deixa o seu like, porque daqui a pouco, depois que eu chegar em Brasília, daqui duas horas chovendo, em carro rio, sabe qual é, né, velho? Vamos, a frenete. A frenete. Mas é isso aí, vamos nessa, Cláudio? Vamos, estou sendo com o Motavó, lembrando que quem ganhar, ganha todo esse Regional, né, já tem várias passagens vendidas. Para o Nacional, exatamente. Olha aí, então, estou acendo aí todo mundo. E um grande detalhe, se eu não ganhar, se eu não for campeão desse Regional, eu vou fazer uma prenda. Então já coloca no comentário agora qual é a prenda que vocês gostariam que eu fizesse. Todo mundo palcando agora, hashtag vai montar. Então bora, let's go, bora. Tchau. Tchau. E aí, galera. Chegamos aqui, pelo menos nós esperamos que tenhamos chegado, saca? Porque pelo menos o GPS apontou que o local aqui, estacionou o Batmóvel ali, o Bart ali, o Kramer, o Gustaveira e o Morfeu que está aqui. Eu sou o G Garcia, cara, o que é o Gustaveira e o Gustaveira e o Gustaveira. É, o G Garcia, desculpe, o G Garcia. É a galerinha aqui, ó. G Garcia. Então, aqui, achamos o lugar, só que não estamos perdidos. Se é aqui ou se é aqui. Música E aí, galera, a gente montou aqui a nossa deck list, está bem aqui, segredo, ninguém pode ver. A gente não entregou lá para ninguém ficar curiando. E aí, meu celular está vibrando? Vou atender aqui. É sua mãe? Negócio, não. É mãe. E o Marquinhos aqui, o Marquinhos, Marquinhos, que deck você está? Oi? É o Vigem, Deck Vigem? Deck de Vigem. Deck de Vigem, o Vigem está nessa deck, galera. A Natália está aqui, o Thiago está aqui, Letícia, Matheus, Márcio e outro aqui, eu esqueci o nome dele, Vinícius. O Kramer está bem ali, o Léo, a Bruna, o Igor, o G Garcia, o outro Gustave aqui, o Bart do Barteiras está aqui e o restante, véi, tudo cantando. Vamos fumar os escandados, esse é o objetivo aqui hoje, só me lembra eles. Não leva, é brincadeira, viu? Não vai dar de like não, véi. Não, mas isso aí a gente vai fumar os escandados, com certeza. Aí eu cheguei aqui e vou perder todos. Então. E, cara, então assim, está massa, sabe? Daqui a pouco vai começar e o Regional aqui, o Sênior, não deu a quantidade de pessoas suficiente para ter a categoria de Sênior. Então eles vão misturar a Master com a Sênior. Então vamos ver o que vai dar. Daqui a pouquinho, 10 minutos, no máximo, vai estar começando. A barulheira do inferno, calor, e eu estou com sede. E aí, está confiante? Estou sim. Vai ganhar? Vou esmurrar. Olha, mostra para o meu... Os maus também. Tem que falar baixo para esmurrar. Vamos lá, véi, vamos conhecer um pouquinho lá dentro ali. Vamos lá, véi. MÚSICA Ok? Alguém tem alguma dúvida? Não Jogadores podem fazer o Startup Não olhem suas mãos Embaralhem seus decks Apresentem seus oponentes Adão a sua prize E comprem sua mão inicial Por favor Ae galera, estou no final da segunda rodada Perdi a primeira, depois eu conto os detalhes pra vocês Não, conta agora A ironia do destino O primeiro deck que eu usei Na verdade, o que eu enfrentei foi exatamente O deck que eu ia trazer pra cá E por um vacilo meu, eu perdi Round 1, eu perdi, o round 2 eu tava controlando Tava ganhando, só que acabou o tempo Já era, no segundo round eu enfrentei o que é o Nel E já era, ganhei de 2 a 0 Agora eu vou Tá na hora de almoço aqui, olha só quem tá aqui O Matheusão aí, meu brother Cara, olha o que ele me deu de presente aqui Pra dar sorte, ó Sacou, sacou? E pior que deu sorte, cara Contra o deck do Blastoise que eu usei Que eu enfrentei Eu joguei Pinotox, Catcher e só deu cara, velho Então, ô, o Matheusão aí É energia da Lofts, obrigado, cara Show de bola, estou feliz E agora eu vou no forfanzinho aqui contra o Matheus, vamos ver o que vai dar E depois eu vou almoçar Herói Então, galera, ele saiu lá de dentro Porque tava muito movocado Uma barulheira do caralho Então, assim, o Matheusão, velho, fala pra galera O que você achou do torneio? Tem muita gente, muito mais do que a gente tem dado Muito mais do que eu achei picadinha na loja Aqui, é porque eu não conheço, Matheus Aqui o pessoal sempre reúne pra jogar Porque parece que ali tem nunca é Magic Mas tem muito Pokémon ali O pessoal reúne pra jogar Pokémon? Todo sábado, isso aqui é menos que médio Tem umas 5, 6 pessoas Mas aí você participa? Participa mesmo A Paradiso, galera, dá em média De 8 até 13 pessoas No sábado na Liga Pokémon Então dá umas 5 pessoas? E jogando só pra treinar Pra dar uma praticada boa Pô, bacana Por que você não participou, velho? Fala pra galera aí Chegou atrasado Pô, mano Aí não pode, cara Galera, o Matheusão aqui então Ele deu bastante sorte pra gente E ele tem um presente pra vocês, velho Tem um presente pra vocês Que é um Buster do Ki, cara Então, olha só Primeira pessoa que pegar aqui Pegou, vai, vai, vai Corre Corre Olha o sorriso maroto do Matheus Bonita coisa linda Show Quem pegou, pegou Quem não pegou Não pegou Não pegou Então é isso aí Galera, o Matheusão aqui ele ficou Ele vai ficar aqui a sábado inteiro com a gente E a gente no final aqui Depois que ele abatou no torneio Então vamos fazer uma batalha com ele Porque ele utiliza um deck que Eu particularmente gosto bastante Que é o... Trubish 2-Boss Cara, o Trubish com o Siglite com o 2-Boss é muito porradeiro, cara Olha quem chegou aqui É o Trubish Vai apanhar pra mim depois Vai apanhar pra mim depois Vai apanhar pra mim Tava mandando um post pra galera Tava mandando um post pra galera Tava mandando um post pra galera Então fechou, galera Pra quem não conhece o grupo do Facebook da Loves Da Pokémon Vai lá, o link tá na descrição E aí... Corre lá, velho Aí você pega, velho Corre lá, pô Os vídeos lá Os caras que são Alex Alex deixa pro cara E aí vocês participam lá Porque, cara, todo dia rola Buster Códigos lá pra vocês, beleza? Bom, então vamos voltar aqui pro torneio Valeu Valeu, Matheusão Prazer te conhecer meu brother E a camiseta representou, mano É isso aí Cara, vocês viram lá então Que eu fumei o cara de 2x0 Então assim Já passaram mais duas rodadas Imagina só, velho O que que meu deck tá acontecendo? Eu tô perdendo, velho Eu tô perdendo pra cacete Então, velho, isso na boa Eu já não vou fazer mais top 8 Então nesse momento Vocês já podem colocar no comentário Qual será a minha prenda, velho E a prenda que tiver mais likes Eu faço, tá? Mas por favor Não coloca nada de canela não, velho Não, não vou aceitar Eu tava um banique aí fazendo isso, saca E, cara, junto com o Matheusão Que me deu o broche e tal Chegou um outro membro da nossa lei Que é o Viteira, velho E aí, Vitão? Tá jóia? Tá de boa Manda seu recado pra galera O que que você tá achando do regional aí Que você veio aí? É, massa Mas eu não posso ver, né Eu ainda vou montar o deck Você vai montar seu deck? E qual que é o seu deck? Vai ser? Cara, eu tô querendo ir na Meloeta Que você disse Já estão duas E viam assim no story lá Aham E eu quero um no Lug É por causa de você já tem um Lug E acho massa A habilidade dele Entendi Massa Bom, ele falou Qual que é o nome? Maloeta? Meloeta Meloeta, tá Maloeta e Meloeta Nunca me tocou E aí, eu vou estar mostrando pra vocês um deck Com seis mitotes Que é também do Legendary Arcturus Muito da hora esse deck Mas eu vou mostrar pra vocês ainda Numa quinta Pokémon E, cara O Viteira aqui O Vitão Ele me, tipo Fez possível, velho Enquanto eu tava jogando E passou sovaco em mim Pra ver se me dava sorte Mas, velho Ziquei, mano Ziquei Ainda tem mais duas rodadas E vamos ver o que vai virar, tá? Quer jogar? Não Eu tô cansado Sabe uma coisa, galera? Eu preciso praticar mais Assim, nos dias Porque depois de três, quatro partidas No real Porque é muito diferente do online No real É muito mais cansativo Né? Então depois do terceiro e quarto Eu tô cansado, velho Mas isso não é desculpa, tá? Meu deck é bom Eu que fui um do diabo, meu Mas é isso aí, velho Eu tenho mais duas partidas pra fazer E vamos ver como é que vai ser Manda... sei lá É... Deseira sorte aí Eu tô precisando Suvaco Ganhou? Ganhou? Estourado pelo escandangue Eu fui fumar pelo escandangue O escandangue Tá fumando nóis, velho O único goiano que tá ganhando tudo aqui De lavado é o Hugo Daqui a pouco vocês vão conhecer Agora, o garoto suflare, filho Cadê o garoto suflare? Deve ser derrotado ali Tá oi? Tá sendo derrotado ali, ó Olha Sofrendo Galera, quarta rodada, né? Ele perdeu três Ele já perdeu Ih, olha o Hugo aqui Que ganhou todo Tá invicto, safado Tem uma invicto top aqui, ó Fins pra vir pro regional 4, ó 4-0 Pelo menos um fumando pra dano aqui, né? Vamos lá E aí, Matheus, ganhou? Não, só perdi Tô foda Ganhou quantos? Duas O prêmio é Lopes O prêmio é Lopes O prêmio é Lopes Já tá sendo fumado que eu sei, né? Eu fumei... Eu fumei ele no final Ah, beleza Ele é meu parceiro e ele jogou bem por caramba Bom demais É isso aí, vamos ver Esperar o Clamers aí pra gente ver o resultado É isso aí 5 minutos 5 minutos Podem começar Última rodada do Suíce E olha, minha última batalha aqui no regional E olha só quem vai ser o meu adversário Fizemos as vezes pra cá até agora Ganhei a gorinha aqui do Rodoco, meu brother Lá de Goiânia E aí a gente Eu e o Plummer Ganhamos 2 Perdemos 3 E não faltamos nenhuma Piada, né? Piada Ironia do destino Saca? Enfim, vamos pra batalha Pokémon Pô, finalizamos lá a batalha com o Clamers Começa de novo Ah, ficou uma bosta Então, finalizamos lá o torneio Que bosta Então, finalizamos a batalha com o Clamers, velho Na boa, cara Clamers, me diga O que que aconteceu? Fumei um monte Ah, mentira, velho Mentira Velho, ele tava fumando, tudo bem Cara, eu tava virando um jogo de jogo de forma tão bonito Eu tava tão idiota, mas tão retardado E eu fui esquecido de usar um Birbank e perdi o jogo por causa disso, velho O Mota tem a sua cara da viagem Diz que foi a viagem, não sei, viu? Não sei Ajudou, ajudou A viagem de cocão É porque eu sou meio retardadinho Mas, cara A viagem é incrível, velho Tem que ter uma disposição muito grande pra você ficar tantas horas jogando o negócio E jogando bem, sabe? Então, eu não esperava por isso, velho Você não esperava? Eu não esperava que eu, tipo, não tivesse tanta preparação assim Ah De fumar Não, eu, foi azar mesmo As moedas hoje não foram muito Ah, porque ele é ruim também Ele eu assumi Eu sou retardado Ele também é meio, pelo menos Eu fiz 3x3, velho Agora, o top do top é esse aqui, ó Mentira Não, 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 não Mentira 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 O top do top é aquele cidadão Qual que foi seu placar, velho? Fala seu placar Fala Fala seu placar logo 30 segundos 30 segundos 30 segundos Por quê? Ganhou quantas? Ganhou uma E quantas partidas? Entendi Seis partidas Seis Mas as quantas? Ganhou uma Mas olha aqui Foi um tapetinho da sorte Foi pra ser pra ele Não, isso é pura habilidade Ele que ele joga Ele que ele joga Pura habilidade E o C, como é que foi o jogo? Uma merda Tomou minha touca do Castle, galera Aqui, ó Futuro campeão de 2014 Nacional de 2014 Da Sênior Da Sênior Meu sobrinho É isso aí Bate esse Não, não Ah 50 pontos Pra eu ir pro Nacional Bom, galera Então é isso Esse foi o resultado final O nosso garoto suflare Apanhou Eu tenho que falar um negócio O garoto suflare me pagou um suflare, velho Ele é a mina E o C, Igor Foi bem? Como é que isso foi? Ganhou quantas? Perdeu quantas? Eu ganhei duas e perdi uma Esse cara tá tampando minha vida demais, né? Meu sobrinho, né? Foi mal Bom, galera Agora acabou o regional Acabou Eu fiquei em qual lugar? Vamos ver lá Vamos ver lá Pera aí Aqui, galera Pra falar que não deixa mentir, ó Ó, 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 ó Ó Mostra o quartinho Ó Primeiro que o Claudio vai vendo o nome da galera, ó Ó Tá, tá Ó, aquele que eu falei pra vocês, galera O Hugo Suano ficou em quarto O cara mandou bem Tá O Rui Mar O Leonardo também, que é daqui Mandou bem a Natália de Goiânia Ah, caca Meu nome aqui, ó Vigésimo oitavo, fi Aprenda, velho Coloca no comentário minha prenda, velho Monta, eu tô colocando dentro pra tampar meu nome Ah, o Clamber ficou em décimo oitavo E, ó Eu já tô na lanterna Vocês acharam que eu tô na lanterna Agora, olha esse aqui Hahahaha Ó o Marcos Trigésimo segundo Quarenta players Quarenta players Quarenta players O cara ainda ficou quatrocentos... Ele ainda ficou um salto negativo, parece Bom, é isso aí, galera Vamos pra viagem Vamos voltar pra Goiânia agora E acho que a gente vai fazer mais algumas coisas E mostrar pra vocês Vamos ver É na outlet Ah, mano Me falta Cara Não, moço NÃO Eita Filma, filma, filma Que isso, cara Morreu, cara. Morreu. Já era. Fala o cheiro de quem tem o queimado. Que nem o queimado, o gasolina ali, olha, o artista e tudo. Cara, já era aí. Pessoal, acabou de passar ali por uma cena lamentável ali, infelizmente, um acidente com vítima fatal na rodovia BR-060. Em frente ao outlet. Onde já apareceu a miragem do McDonald's, que a gente tá com foto. A gente tava ali interdito com a miragem do McDonald's, um M gigante ali, quando a gente olhou pro lado um acidente ali envolvendo um motoqueiro e um carro ali. É isso aí. Bom, fica a dica aí, se vocês forem viajar, sempre que tomem cuidado, fiquem de olho, peguem no pé de quem estiver dirigindo pra ir devagar, sem pressa. Pessoal, depois de muitas horas de estrada aqui, a gente, todo mundo blocado. Uma hora e vinte, uma hora e vinte, passamos lotado pelo McDonald's, erramos o caminho, perdemos um pouquinho, nos perdemos um pouquinho. Exatamente. Chegando no Gerivá. Todo mundo blocado, a gente chegou agora no Gerivá. Todo mundo no Rio de Janeiro. Pra quem não conhece o Gerivá. Legal Shadows. Pra quem não conhece o Gerivá, é um restaurante, fica... é famoso aqui, né? É famoso aqui no caminho Goiânia-Brasília. É, mais ou menos isso. E tem uns efeitos massos aqui e tal, vamos de Natal, que já chegou Natal. Então é Natal, olha só. Bonito. Bonito. E olha só, o garoto suflério tá com a perna já adormecida, velho. Estica a perna aí, garoto. Isso aí. Desliga isso aí, caralho. Show, tá o vídeo. Não, ô, vocês apareceram polícia, não vem pra rua? Ô, a luz lá dentro, caralho. E eu e eu, os bancos de cimento. Bom, enfim, a gente vai comer um pouquinho aqui, que eu tô varado, vamos lá. Né, League of Shadows? Isso aí. Esse é o Bart. Shadows. Caralho. O que que aconteceu aí? O que que aconteceu aí? Fala, não, o que que aconteceu? Cara, o Marquinhos foi chupar o pipolet, ele deixou o pipolet, ele foi chupar, ele foi chupar o pipolet, e o pipolet caiu no meio das pernas. Agora a mão dele tá melada, tá? Aí melou a mão, tentando limpar, aí foi tentar limpar com uma mão, melou essa mão, aí tentou limpar com a outra, aí melou as duas. Agora ele tá chupando os dedos pra ver se sai, sabe? Meu Deus. Vai, galera, viagem em grupo, velho, é massa, façam isso, saem do quarto, velho. A gente aqui, ó, o Marquinhos que o time ficou, perdeu, ganhou só um lá, mas saiu e foi divertido, não foi, Marquinhos? Foi, foi. Por mais que você, qualquer torneio que você achar da sua vida, de games, não perto da sua casa, lá na house do CS, vai velho, é divertido, não fica pensando que vai aparecer só os viciados, não, que vai fumar, vai fumar com outros, velho. É, faz igual eu, fiz três, três, tô feliz aqui. É, fiz dois, eu sinto, dois, sinto aqui, meio rindo, vendei da vida. É isso aí, pessoal, saia e se divirta, viu? E tem um amigo igual ao Marquinhos, viu? É muito hilário. Tem uma figura assim. Galera, se liga nisso aqui, tá? Ó, peraí. Galera, se liga nisso aqui que é o terror, velho, não façam isso, só durante um segundo. Vá lá, câmera, filmar. Ó, 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 ó. Falou, filho. Pessoal, não façam esse, não façam esse em casa, viu? Nem na rua. Muito menos na BR. Pessoal, não façam esse em casa. 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 É, é, é. Essa aqui tem que falar. Tem o quê? O pessoal vai entender nada Ah, eu vou falar Galera, eu não consigo A luz não tá vendo Eu não consigo Eu tô aqui, velho Que verde, é vermelho Eu tô aqui, ó Eu não consigo, velho Não ri Bom, pra quem não sabe o que tá acontecendo É o seguinte O motovon, desde a hora que a gente saiu Saiu de Brasília Tá pegando o pé do Marquinho, velho O Marquinho chorou aqui Agora o motovon O motovon O motovon O motovon veio aqui agora Pede desculpa em rede nacional Né, motovon? É, rede nacional Rede nacional Agora Pra ficar gravado aqui Pra satisfazer o ego do Marquinho, né? É, discurso Marquinho, né? Juro pra você, Marquinho Vou pegar mais leve Bom, galera Então é isso aí Vou finalizar o vídeo Dessa viagem nesse momento Porque a bateria realmente acabou, tá? Não foi sacanagem, Marquinho E eu não vou pedir desculpa Em público por enquanto Porque ainda tem muita zoeira A fazer contigo E você comigo ainda, tá? Bom, galera Estamos alguns dias depois Da viagem no regional Hoje, durante a semana Eu parei pra gravar isso aqui Pra finalizar o vídeo pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Dessa viagem Tanto quanto eu O Clammer Gustavo O Bart E o Marquinho Tenham gostado também Dessa viagem a Brasília, cara Foi muito divertido, tá? Como eu falei no vídeo Sempre que vocês tiverem oportunidade Não só de viagem Mas qualquer tipo de torneio De games que vocês jogam Participem, cara Isso é muito legal Isso testa esse skill Mas antes de testar Qualquer skill Testa a sua capacidade De lidar com a derrota Entendeu? E, cara Sempre cabeça erguida Porque, igual por exemplo Esse regional Foi o primeiro regional Que eu participei Não fui bem Mas, com certeza Não foi o último Eu queria muito ter Pelo menos ficado em top 8 Pra oferecer pra vocês Isso aí Mas não tem problema Espero que vocês também Pensam da mesma forma que eu E da próxima vez Com certeza Vou batalhar duro Vou treinar bastante Pra gente conseguir Levar uma boa qualificação Representar a nossa lofts Então, aqui eu só tenho A agradecer a companhia Que o Clammer O Bart O Marquinho O G. Garcia O Igor O que mais? A Natália O Thiago O Hugo O Eduardo O Gustavo O outro Gustavo Todo mundo aí Parabéns ao Hugo Que ficou em terceiro Lá no regional Lá de Brasília E, enfim, cara Todo mundo aqui de Goiânia Muito bacana E a galera de Brasília Também Muito obrigado pela recepção Vocês foram muito bacana Com a gente Não leva a mal A brincadeira do Candango E tal É tudo brincadeira A gente gostou bastante Conhecer vocês Eu só achei também Que o lugar Poderia ter sido mais propício Para o regional Não sei Eu estava esperando Uma forma diferente Por exemplo Nem camisetas Nem os troféus E nem aquela bebida Por 5 reais Que ia ter Que foi prometido Também não teve Então acho que A organização Pecou um pouquinho Nesses pontos Mas acho que Os pontos negativos Do torneio Foram menores Do que Comparado aos grandes Então de qualquer forma O Magic Brasil Estão de parabéns Por ter realizado O regional Bacana pra caramba Estão de parabéns Valeu pela recepção Também do dono Que eu esqueci o nome dele Mas ele foi super gentil Com todo mundo Valeu demais E não acaba por aí galera Eu ainda vou Para o nacional O próximo regional É se não me engano Em março do ano que vem E eu falei no vídeo Da semana passada Que o nacional Poderia ser na Inglaterra Esquece isso O nacional Do ano de 2014 Vai ser em Washington Tá bom E pra gente chegar Nesse caminho Até também Ao nacional Para depois ir para o mundial Mas antes Temos que ir para o nacional E para o nacional Ainda temos Torneio regional Outro Em março Como eu falei E também temos Os locais Torneios locais Que com certeza Eu vou cobrir para vocês E os aqui Pelo menos Aqui os estaduais Acredito que a Paladins Vai conseguir sediar Esse torneio E também quem sabe O ano que vem Em março A Paladins Não sedia O grande regional Centro-Oeste Também lá E ia ser bacana Porque esse é uma troca Dessa vez Os brasileiros Viriam para a Goiânia E com certeza A gente ia recepcionar Vocês tão bem Como vocês nos recepcionaram Beleza? Bom galera Então é isso Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Esse foi um vídeo Especial extra Da nossa viagem Para Brasília Regional Lá no Centro-Oeste E hoje temos Os vídeos normais Duas horas da tarde Um vídeo de um box Muito especial Com um grande presente Do Napost E por volta das sete horas Saiu vídeo também De análise Com deck Que eu falei para vocês Que eu ia levar Para o regional Acabei arregando E não levei Levei o da Craig Albadour Mas hoje temos Análise desse deck Que é o Big Decks Então sete horas da tarde Mais ou menos da noite Vai ter esse vídeo Espero que vocês gostem Cara Tá foda O vídeo já foi gravado Eu editei E eu acho que é um dos melhores Vídeos de batalha Que eu já fiz até hoje Beleza? Bom Eu vou nessa Eu só tenho a agradecer A todo mundo da Loft Que torceu por mim E também não esqueça De colocar no comentário Qual é a minha prenda Para a gente finalizar E eu vou gravar Essa prenda Eu espero Depende Da sacanagem Que vocês fizeram comigo Se for muito sacana Eu demoro um ano Para fazer essa gravação Se for algo mais tranquilo Eu trago mais rápido Beleza? De qualquer forma Espero que a Loft Tenha gostado E cara Prometo que eu ainda Vou representar vocês Nos torneios Combinado? Bom Então vou nessa Um grande abraço Para vocês Falem de mim Para seus amigos Porque I'm fucking Batman Mesmo indo Dos vigésimos e tantos lugares Eu vou I'm fucking Batman Tá bom? E é isso De coração Muito obrigado por tudo Lofts League of Shadows Família Vocês são foda E até mais tarde Com o vídeo de Unbox E Batalha Fica na paz Boa